Estamos de volta falando sobre o perfil do síndico, seu novo perfil. Já falamos sobre o passado, já falamos sobre o presente e agora eu queria abordar um pouco o futuro. Júlio, você, como que você enxerga o futuro da sindicância? As taxas de síndicos profissionais hoje em dia, o índice de síndico profissional, a gente vê já em torno de 12, 14% em São Paulo. E condomínios novos, isso é muito mais elevado, principalmente condomínios clube. Então, eu acho o seguinte, é uma tendência que veio para ficar, já é uma realidade. Os condomínios estão aceitando mais isso. Mas ainda, que a gente até estava comentando, ainda existe uma curva de aprendizado aí. Sim. Porque a gente tem visto também muito síndico. O mercado amadurecendo exatamente em relação a essa nova profissão. O condomínio amadurecendo e muito mais ainda, o síndico amadurecendo. Porque síndico profissional, a gente vê que tem muito síndico bom profissional mesmo, mas tem outros que profissional, às vezes, é só o nome. É o remunerado. Sim. É só o remunerado. Então, isso é evidente, está acontecendo, mas eu vejo, pensando no futuro, que é uma curva de aprendizado. Isso talvez demore, sei lá, dois, três, cinco anos para a coisa se estabilizar melhor. E algo muito interessante até, de um colunista do síndico NET, que você deve conhecer, o Gabriel Carpatti. Conheço bem. Ele fez um artigo muito legal no síndico NET. A gente, até depois que ele fez esse artigo, a gente foi conferir esses números para ver se batia. E é uma verdade. Ele diz que, em São Paulo, 60% dos síndicos profissionais não estão se reelegendo. Mas aí ele já vem na sequência, dando uma outra informação muito interessante. Ok, esses condomínios que não reelegeram o síndico profissional, 70% deles estão optando por manter o cargo de síndico profissional. No síndico NET, a gente checou essas informações e realmente é bem por aí mesmo. Isso mostra um pouco do que eu estou falando. É uma curva de aprendizado. E o condomínio também não está entendendo direito o que ele pode exigir ou não desse síndico profissional. Ele se confunde um pouco com a administradora. Não precisa mais de exelador. Eu já ouvi falar, tira exelador, não precisa mais. Às vezes até é de administradora. Ele acha que não precisa de administradora. E tem toda uma função. As funções são diferentes. Então está nessa transição. Renata, você já acompanhou ao longo da sua experiência profissional algumas inserções de novas profissões. Sim. Isso é uma coisa natural de acontecer, não é? Super natural, porque as demandas precisam se acomodar. Então as pessoas precisam entender até onde vai esta função do síndico profissional, que ele realmente possa intervir e até onde realmente ele pode trazer esse valor agregado. Nós estamos falando até sobre a questão de como que isso aqui vai continuar. Eu acredito que o síndico profissional, ele que aprenda a ser muito mais resiliente, entenda como fazer a questão da construção de um bom team building. E isso não é só entre os funcionários, é entre o conselho. Nós estamos falando muito sobre tempo. As pessoas hoje estão correndo muito atrás do tempo. Então como que eu posso gerir, porque é diferente de gerir uma empresa, de gerir um condomínio ou fazer disso a sua nova profissão. Como que eu posso fazer deste tempo um tempo muito mais aproveitado, muito mais produtivo? Desculpa te interromper, mas é uma coisa muito importante, eu vejo isso constantemente, a preocupação com quantas horas o síndico vai passar no condomínio. E acho que isso é menos importante, sim, qual a qualidade das decisões que o síndico vai tomar. Exatamente, exatamente. E isso vem desta qualificação desse síndico. Porque quando esse síndico profissional, ele se torna um líder, ele consegue realmente dentro da sua equipe, prover as funções que cada um vai ter que fazer, quais são as expectativas que eu tenho em relação a essa função e quais são as entregas que eu espero que ocorram. Isso faz com que ele tenha um ganho de produtividade de tempo absurdo. E a diminuição entre os conflitos também é imensa. Porque as pessoas ficam muito mais favoráveis às novas mudanças, porque isso é construído entre toda a equipe. Então, o turnover que ele tem muitas vezes dentro do próprio condomínio, a forma com que ele pode encontrar novos formatos e pessoas que realmente estão mais convergentes a novos projetos, é uma coisa que vem deste síndico entendendo muito mais sobre o perfil, aprendendo mais sobre o perfil, tanto dele quanto da equipe que ele gere. E hoje em dia ele até tem muito mais tecnologia, mais ferramentas pra tornar isso possível. Ótimo. Exatamente. Não dá pra... eu ia falar de uma outra coisa, mas eu volto no que eu ia falar. Tá. Tecnologia hoje não é optativo mais, né? Não. Não, ele tem que... Ah, não, no meu condomínio eu não quero portaria com identificação digital, eu não quero controle, eu não vou entrar pra ver o balancete no site. Não dá mais, né? Os próprios... até uma coisa que mudou, né? Tudo é uma consequência, né? Os condôminos mudaram muito, eles estão, todo mundo, né? São só os condôminos, tá todo mundo muito mais receptivo e aberto a tecnologias. A participar, né? A querer participar muito mais dessa... Integrar dentro deste... fazer a gestão aberta, né? Eu acho que o amadurecimento dos mercados vem quando a gente consegue fazer muito mais dessa gestão aberta e participativa, você diminui esse índice de conflitos e problemas. E você vê um público que antes era mais avesso à tecnologia, que vinha sempre com aquela desculpa, ah, mas esse condomínio é um condomínio de idosos, então ninguém vai usar tecnologia, qualquer que seja ela, mas isso mudou totalmente. Hoje você pega, não tem mais idade a tecnologia, você vê pessoas idosas, pessoas muito mais velhas usando o WhatsApp, isso é, hein? Minha avó não sai do Facebook. Sim, sim. Então, você tá vendo? As redes sociais são... Redes sociais, agora você tem que saber usar a tecnologia a seu favor. Exatamente. De novo, o síndico, a vitrine dele aumentou muito por causa disso. Então, se ele não organizar essa vitrine, isso vai virar contra ele. Sim, sim. Então, Júlio, eu queria te pegar num assunto que eu te perguntava antes, a questão de qualificação. Eu acho que o amadurecimento do mercado passa também pela qualificação. E hoje tem muito oportunista, né? Porque o Brasil tá em crise, esse é um mercado em expansão, então vou virar síndico profissional, ele não é um síndico profissional, ele é um oportunista e isso talvez justifique os índices que o Gabriel falou e que você também certificou de não reeleição. A importância da qualificação e também já indo pro segundo tema, que pra mim é importantíssimo como diretor de um curso de qualificação, a gente tem também o curso online em parceria, é as empresas que prestam esse tipo de qualificação. Porque a gente sabe que tem pessoas com um currículo, um certificado, que ficou quatro horas numa sala de aula e fala que era um síndico profissional experiente. É, tem muito disso. Já me alonguei um pouco, mas queria que você abordasse um pouco esse tema em geral. Isso tá acontecendo muito, né? Acho que um dos reflexos disso é justamente esse alto índice de não reeleição e a gente vê muito os síndicos também se baseando, às vezes, só também em um currículo ou num certificado qualquer, dizendo que ele fez um curso de quatro horas ou um curso de um dia mesmo e virei um síndico profissional. Tá aqui, ele mostra e as pessoas já acabam vendo ele como síndico profissional. Então, assim, ele tem que ter muito embasamento, ele não tem que ter um curso só, ele tem que ter mais de... Constante aprendizado e conhecimento. aumentando essa capacitação e, muito importante também, ele tem que ter experiência, sabe? Os condomínios têm que exigir, os condôminos, né? Os condomínios têm que exigir dele também experiência, né? Isso faz toda a diferença. Vou trazer agora para o conhecimento humano também mais uma vez. Lá na Gabor, onde é a empresa que a gente faz curso, eu recebo muitos telefonemas de pessoas perguntando se eles podem pagar o curso e não ir pegar o certificado. Isso, infelizmente, é frequente. Obviamente que a gente disse que não. Aliás, a gente exige presença 100% com reposição online. Eu queria, já trazendo agora para o... A gente está falando de perfil de síndico, mas tem uma coisa que antes de ser síndico, a pessoa é brasileira, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse brasileiro numa nova profissão, como que você enxerga isso também no perfil desse novo profissional. Existe uma pesquisa que diz, por exemplo, já mudando um pouco de assunto, mas você vai entender o contexto, de que um americano rende como quatro brasileiros, profissionais brasileiros. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho do geral para a sindicância, por favor. Então, justamente pegando esse eixo, isso acontece justamente porque nos Estados Unidos a gente tem a questão do profissionalismo e do entendimento maior das pessoas em relação às suas funções. Então, hoje, eu tenho muita procura nos meus cursos e nas minhas palestras em coaching e treinamentos, justamente voltado para as pessoas conhecerem mais sobre seus atributos e valores e os seus próprios perfis comportamentais. Por quê? Porque uma vez que eu entendo o que eu sou bom e o que eu não sou, eu posso me profissionalizar e realmente buscar essas diferenças. Quando eu monto uma equipe dentro do condomínio, por exemplo, eu consigo entender aonde eu tenho maiores fraquezas e maiores fortalezas. Então, eu posso me compor com essas pessoas em formatos diferentes. Então, aquela pessoa que é mais voltada para o financeiro, por exemplo, e a minha parte é melhor na administrativa, eu posso compor com ele ao invés de entrar numa de competitividade. Ah, ele manda, eu mando, não sei o quê. Não, fazer desse conselho um conselho corporativo mesmo, como uma empresa, aonde cada um tem os seus próprios perfis e comportamentos que agregam para a gestão do todo. Isso vai fazer com que o mercado realmente se torne muito mais maduro, muito mais participativo e os conflitos que hoje são tão constantes por poucas coisas, né? Eles acabam diminuindo mesmo, porque realmente as pessoas entendem quais são as suas funções dentro desse corporativo, dentro desse conselho. E o mais importante de tudo isso, eles se responsabilizam pelas, 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 pelas ideias e pelas solicitações que são colocadas. Então, uma vez que você traz essa responsabilização para todos, esse síndico profissional ou o próprio síndico para de ser o super-homem, né? Que tem que fazer frente e ter tempo para tudo e ele passa a ter um team building muito mais eficaz e produtivo. É profissional, né? Eu lembro que na faculdade, administração, administrar é administrar. Então, 90% é administração, é uma empresa, é um condomínio, é um hospital. E 10% é o específico, que é o que faz a diferença que a gente falou de qualificação. Exatamente. Júlio, como você enxerga, você falou em cinco anos recentemente aqui, como que você enxerga daqui a cinco anos, por exemplo, a quantidade ou a porcentagem de síndicos profissionais atuando nos grandes centros, principalmente, não só São Paulo? É uma super-pergunta, né? A gente tenta fazer essa previsão, mas eu vou te falar que seguindo a tendência que a gente tem visto nos últimos, até nos últimos cinco anos, esse número triplicaria ou muito mais do que isso. Porque as coisas hoje em dia estão mudando de uma forma tão exponencial que, sabe, essa triplicação que eu falei, na verdade, pode ser muito mais. A gente pode, sim, chegar daqui a cinco anos com 70% dos condomínios com síndico profissional. Isso, até a gente vem percebendo, muda um pouco em termos de região para região. São Paulo está com um índice maior, mas Salvador, por exemplo, está com um índice muito parecido, está com 12%, mais ou menos. Caminha praticamente São Paulo e Salvador são os que mais se destacam nesse momento. Outras regiões estão começando a ver, enxergar isso ou a usar essa possibilidade agora. Então, algumas estão com 8%, 6%. E o que é interessante, acho que você com certeza tem esse conhecimento, que a cidade do interior também estão indo nessa direção, né? São só grandes centros. Exatamente. Apesar do Brasil, né, você ter vários micropaíses ali, né, que se diferenciam muito, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um mercado muito diferente. Mas o legal é isso, o interessante é isso, né? Você vê, independente da região, é algo que vem crescendo ano a ano e com chances de se multiplicar. Vai depender muito dessa experiência que os condôminos estão tendo, os síndicos também, essa curva de aprendizado, como isso vai acontecer. Mas isso acho que é lei de mercado, sabe? As coisas vão se autorregular para ter um síndico cada vez mais capacitado e atendendo cada vez mais as exigências aí desse público. Janete, é possível dar um passo para trás? Você acha que existe a possibilidade de dessa realidade não caminhar? Impossível, é impossível. Simplesmente assim, daqui para frente, o profissionalismo é que vai imperar. Então, as pessoas vão, a gente vai ter muito mais oferta de profissionais no mercado, como o Júlio falou, mas o grande diferencial vai ser o profissionalismo. E como que esse profissionalismo vai vir? Como o mercado corporativo, através da recomendação. Então, os síndicos profissionais que realmente investirem nos próximos anos, na sua qualificação, na melhoria do seu conhecimento e entender muito mais sobre o seu próprio perfil e a demanda dos diferentes condomínios, porque cada condomínio que você administra, ele tem um perfil totalmente diferente e ele pode ter esse perfil mudado através do ano, porque podem mudar os condôminos e tal, né? Então, estar atento a tudo isso e se qualificar muito mais no seu lado comportamental e técnico, vai fazer com que esse profissional seja altamente demandado como os grandes executivos de mercado corporativo. Legal. Inclusive com uma rentabilidade próxima até. Muito maior, né? Financeiramente muito. A gente sabe de casos de síndicos profissionais que estão se dando muito bem mesmo e de uma forma super positiva, porque estão fazendo por merecer. Exatamente. E vão entender como que esse seu tempo, ele se torna um valor agregado muito importante, porque ele sabe realmente como trabalhar tudo isso e entregar de forma bem profissional. Bom, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando a Divertência. Hoje, a advertência vai para você contratante de síndico profissional. Síndico profissional é síndico, não é gestor, não é administradora. Alguns casos, tem contratantes, conselhos, corpos diretivos e até moradores que querem um síndico que fique, por exemplo, oito horas no condomínio. Isso só não é correto, como também pode trazer um grande problema trabalhista para o condomínio. Então, síndico é síndico, não é tempo e sim qualidade. É um CEO que vai tomar as decisões corretas e montar um bom time de trabalho. Correto? Sim. Correto. Janete, muito obrigado. Obrigada a você. Participação muito rica. Muito obrigada, Ricardo. E vamos continuar, porque temos aí um grande mercado que está começando a se profissionalizar e que vai abrir novas portas de oportunidades, realmente trazendo muito mais profissões interessantes aí para o mercado. Júlio, muito obrigado. Uma ótima participação. É sempre bom estar com você, a gente caminha junto já com parceiros há muito tempo e sempre buscando essa profissionalização do mercado. Legal. Eu também agradeço, foi uma honra participar, mais uma participação nossa em parceria e parabéns pelo programa também. Acho que está enriquecendo muito aí para todo mundo que se interessa sobre esse mercado. Muito obrigado, um prazer enorme. Nos vemos semana que vem com mais um programa Condomínio em Pauta sobre um assunto muito interessante para o segmento condominal. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos vemos semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí